O Empreenda Limeira, edição Três Pilares, já está quase chegando e se você ainda não garantiu seu ingresso, é hora de correr para garantir e participar desse evento tão incrível. E ao meu lado, eu estou com o Thiago Candonga, um dos palestrantes convidados da noite, que vai contar para a gente um pequeno spoiler do que as pessoas podem esperar deste grande evento. Thiago, qual vai ser a grande cereja do bolo do Empreenda Limeira, edição Três Pilares? Bom, primeiro eu quero agradecer o privilégio de estar aqui podendo divulgar esse evento que tem transformado tanto a minha vida e de tantas pessoas. E o que eu posso falar para a galera, Letícia, é que eu sou fruto de um evento como esse. Eu comecei a ir em eventos, aprender sobre mudança de mentalidade, sobre postura, sobre realmente empreender na prática e eu trago todos esses princípios para a minha realidade, que é a espiritualidade. Então, quem eu posso usar a espiritualidade, a minha fé, para ser mais produtivo, para conseguir alavancar a minha empresa, isso tudo vai ter lá da minha parte no Três Pilares, edição Empreenda Limeira. Sem falar do Thiago Nigro, que é o maior canal, o maior influenciador de finanças do mundo e da Maíra Card, que tem uma expertise na área da saúde impressionante. Então, se você quer viver uma real transformação, se você quer estar em um ambiente de crescimento, de transformação real e prática, você precisa se presentear com o Empreenda Limeira. Então, garanta já o seu convite. Bom, você falou um pouco da sua parte, que é a parte espiritual. As outras duas partes são tão importantes por quê? E principalmente para a vida do empreendedor, porque é tão importante ter esses três pilares tão bem estabelecidos. Muito bom. Então, na verdade, os três pilares são a base da nossa existência. O equilíbrio perfeito está no três. Então, um banco que apenas duas áreas não se equilibra. Então, nós trazemos três pilares que nós entendemos que são fundamentais para uma vida plena. Então, a gente traz a espiritualidade, que não é religião, para a galera não confundir, eu não falo de religião, eu falo da espiritualidade na prática. As finanças e como ter uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade própria. E a saúde, porque sem saúde, também a gente não consegue permanecer sendo produtivo e eficiente aqui e nem sequer cuidar da nossa espiritualidade. Então, a gente traz esses três pilares que são determinantes para as pessoas viverem uma vida plena. Então, por isso, dos três pilares. Se você pudesse definir esse evento em poucas palavras, só para dar um gostinho na galera do que vai ser ele, o que você definiria? Poucas palavras. Transformação real e mudança de vida. Isso eu posso garantir, porque eu sou prova viva disso. Bom, se você gosta de empreendedorismo e quer essa transformação de vida, não perca tempo, faça sua inscrição e participe desta primeira edição do Empreenda Limeira, edição Três Pilares, que vai acontecer agora, dia 23 de abril, no Espaço Nações. Não perca tempo, corre e faça sua inscrição com imagens de Gustavo Pudim, Letícia Viganó, para a Educadora. Educadora! Educadora!